Aqui quem vos fala é o juiz do trabalho Clóvis Corrêa, professor da Faculdade de Direito, presidente de todos os tribunais de trabalho no Brasil. Estou com 78 anos, mas não me conformo com a injustiça até hoje perpetuada contra os mototaxistas que não conseguiram a liberação do pagamento do IPI na compra de uma motonoma. Já há mais de 10 anos tem dois projetos de lei da Câmara e não se resolvem. Sou ligado ao presidente da república, ao ministro Paulo Guedes, e quero resolver esse problema com menos de um ano. Contem comigo que eu vou resolver isso. Realmente estou aprovado, para a gente vai ser uma boa. A gente não poder trocar de moto em meio ao mesmo direito que o taxista da E. Zerar o IPI vai ser bom para a gente porque vai ser bom para o mototaxista e bom para o cliente, que vai andar de moto nova, né? Para resolver esse problema, preciso do seu voto. Deputado Federal 2201, ligado ao presidente da república. Vamos lá resolver esse problema definitivamente.